Música Posta, como é que vai? Sou mágico daqui Já trabalhando aí? É, tudo mágico Qualquer mágico Não chegou na hora boa, a conta chegou aqui Ah, pagamos? Não tem problema, eu faço aqui Caraca Queimou o dinheiro Fica pra próxima Fica pra próxima Muito obrigado Não tem nada pra me prestar aí